Com galhos, lixo e fogo, os ambulantes fecharam a principal via de acesso da região da 44. A confusão começou no fim da tarde. A guarda municipal teve que conter o protesto. Enquanto o corpo de bombeiros controlava o fogo, a polícia militar controlava o trânsito na região que ficou congestionado. Algumas pessoas atiaram fogo em pneus na via pública, outras atiravam objetos contra condutores que passavam, atiaram com pedestres também. Isso obrigou a presença do Estado, assim como do município. A própria guarda civil metropolitana esteve mais diretamente no local, a polícia militar também, nós viemos fazer o controle de trânsito no local, o bombeiro precisou vir até aqui e apagar esse fogo e retirar os objetos que estavam incandescentes na via pública. Segundo a polícia, a forma de protestar está inadequada. Todos têm o direito de se manifestar, sendo livre o pensamento e vedado o anonimato. E que a reunião tem que ser anteriormente autorizada por um órgão público e devidamente organizada. Ou seja, deve ter pessoas que sejam à frente dessa organização. Simplesmente lançar a mão de atiar fogo em objetos na via pública, bloquear o fluxo de outras pessoas que têm compromisso. Pessoas com doenças, por exemplo, podem ficar retidas aqui durante um tempo demasiado, perdidas em sessões de quimioterapia, por exemplo. Pensar somente no bem, no patrimônio, no poder econômico é muito fácil. Deve ser pensar no cidadão que transita, que precisa passar pela via pública e não pode se ver ameaçado. Este foi o segundo protesto do dia. No início da tarde, comerciantes da região também fecharam a rua. O motivo das manifestações é a mudança de horário de funcionamento da Feira Ripe, que agora vai começar na sexta-feira. O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, acatou o pedido dos feirantes, mas deixou claro que será apenas até começar a obra de revitalização da Praça do Trabalhador. Depois, será necessária uma nova conversa. A decisão que agradou os feirantes, desagradou outros comerciantes, que são contra a antecipação da montagem das barracas e novo horário de funcionamento da Feira Ripe. A gente sabe, no meio, vai todo mundo lá para a Feira Ripe. Ninguém fica nas lojas, as lojas ficam tudo vazias. Com a alteração, a feira poderá começar a funcionar às 8 horas da manhã de sexta, e a montagem poderá ser feita na noite de quinta. Depois dos protestos, o trânsito na região ficou lento e demorou para ser normalizado. E aí